Prometeus galera, eu sou o João Henrique, Joe, moro lá em Jundiaí, tenho 30 anos, ando de skate, faz uns 12, é isso aí. Salve rapaziada, mais um na sequência, agora com o João Henrique. Prometeus galera, como vocês viram aí, o Alex finalizou com o Noli Flip e ele pediu um Tade From Reverse, se liga aí. Bom rapaziada, como vocês viram, o João incluiu a linha, acertou a linha, acertou a linha, acertou a linha, acertou a linha. Acertou a linha que o Alex pediu, que foi o Tade From Reverse, da hora, e agora eu pedi pra você, quem você quer ver no próximo na sequência e qual manobra você vai estar pedindo pra ele aí. Aí na próxima eu vou chamar o Guilherme Narciso e o Nair, eu quero ver ele dar um Sweet Rock de From, bora Nair. É isso aí rapaziada, se você curtiu o vídeo, deixe seu like, seu like é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, que o próximo na sequência vai ser com o Guilherme Narciso, aguardo. Valeu João Henrique, tamo junto rapaziada, falou. Música Beleza galera, sou o Joe, o cara já errei. Falou, tá bom primeiro né? Falou, tá bom.